A paz invadiu o meu coração De repente me encheu de paz Como se o vento de um tufão Arrancasse meus pés do chão Onde eu já não me enterro mais A paz fez o mar da revolução Invadir meu destino O ataque no canal é ainda que nos enfocou e horrível 10 anos atrás Sérgio Vieira de Melo foi um líder carismático Com enorme capacidade intelectual Mas não só Capacidade de diálogo com todos os lados Quando estão sendo enfrentados no conflito Capacidade de comunicação com todas as culturas Sua luta pela dignidade dos povos Pelo engajamento de todos na reconstrução das nações Pela proteção de pessoas afetadas pelo medo A humanidade A importância dos valores da União Em termos de integridade Trabalhando para paz e estabilidade ao redor do mundo Ele demonstrou isso em cada parte do mundo O legado, creio, experiência ou inspiração para a ONU Os que querem trabalhar na burocracia da ONU É que não esqueçam que estão na ONU Por ideais, por princípios, por valores Para servir à humanidade Sobretudo os povos em conflito Servir com profissionalismo Com integridade, com simplicidade e com humildade E, claro, nós todos nos negamos Que ele tinha que perder sua vida Em procuramento desses objetivos Mas nós nos lembramos e nos lembramos Em paz E eu acho que como parte do legado de Sergio Nós queremos tentar trazer segurança e estabilidade Onde a estrada chegou ao fim A paz Onde a estrada chegou ao fim A paz Onde a estrada chegou ao fim